Salve galera do canal, Lucas Nascimento aqui, canal Delícias do Litoral. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz uma massa talharim ao molho de tomate. Então vem comigo nesse vídeo, fique até o final que você vai se surpreender do quão delicioso fica essa receita. A gente começa picando meia cebola roxa. O interessante é picar bem ela, pra ela ficar bem miudinha e não ter aquele pedação de cebola no meio do molho, né? Vamos picando bem ela aí, ó. Em seguida, pessoal, a gente vai pegar um tomate maduro. A receita é um tomate só mesmo. Por incrível que pareça, usa só um tomate inteiro bem madurinho. A gente pica ele em rodelas. Aí vocês notaram que eu tirei a semente. Interessante também tirar a semente, pra não dar muita acidez no molho, a gente retira a semente do tomate. Eu não mostrei no vídeo, mas pra tirar a semente do tomate é bem simples. Você só vai cortar em rodelas como eu tinha feito ali. Só vai na pia mesmo. Pega a água, tira o miolinho dele ali, que é aquelas sementes. Joga, descarta ela, joga no lixo. E é isso aí. Termina de picar. Vamos deixar bem picadinho ali. Bem picadinho pra ele dar um sabor maravilhoso ao nosso molho. Interessante também reservar, né? Deixar ele separado aí. Deixar cada um separado num pratinho aí, pra hora de fazer. Não se perder, né? E isso feito, vamos botar o nosso macarrão no fogo. Aí eu botei um quilo de macarrão, de macarrão talharim. A marca eu não mostrei, mas a marca é uma marca aqui da nossa região, é Juscil. Muito bom esse macarrão deles. Bota uma colher de sal, uma colher de sal na água mesmo. Do macarrão, pra não precisar compensar muito o sal no molho. Aí pessoal, eu já tinha colocado, e acabei não filmando. Então eu já tinha colocado fritar a cebola, meio pimentão, e um pouquinho de azeite. E coloquei também no molho, um sachê de molho de tomate industrial. É só refogar ele por um período de uns 5 minutinhos, pessoal. E depois jogar o macarrão, nosso macarrão talharim, em cima do molho na panela. É interessante jogar dentro da panela, porque daí consegue dar uma mistura melhor na massa, né? Tem pessoal que joga o molho em cima da massa. Não é legal, fica meio grudento. Então, o molho tá na panela, a gente joga o macarrão em cima. Mistura bem. E é só colocar na travessa aí, e servir a turma toda. Aí tem um quilo de macarrão. Ele serve tranquilo aí, seis pessoas. Depende da fome, né? E é isso aí, eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, comente. Diga de onde cidade você está falando também. E tava muito bom. Faz, só faz que é muito bom mesmo. Valeu, até a próxima.